E agora, com a palavra, o Tadeu Donizete, do Ribeirão Web News. Boa tarde, a pergunta que eu parei para o professor Sandro Scappellini é o seguinte. O presidente, o Ribeirão Preto está participando dos testes da nova vacina Coronavac. Eu gostaria que o senhor tenha alguns dados já para falar para nós como está acontecendo. Está tendo progresso, quantos já participaram, alguma coisa sobre isso. E aproveitando, prefeito, que estamos ao vivo, o senhor falou que as escolas municipais vão permanecer fechadas. Mas nós recebemos várias informações de escolas estaduais. Só poderia falar um pouquinho sobre isso? Muito obrigado. Bom, obrigado, Tadeu Donizete. Vou passar para o doutor Sandro responder essa pergunta. Na sequência, eu respondo sobre a questão da educação, ok? Eu conversei agora, faz uma hora e meia, duas horas, com o doutor Eduardo Coelho, que é meu colega de faculdade, como... Por enquanto, só os primeiros dez voluntários receberam a vacina, para ver como é difícil fazer ciência, né? Porque esses primeiros dez foram receber a vacina na quinta-feira, se não me engano, e sobre a supervisão de auditores externos e auditores do Butantan, para validar o HC como realmente um polo que vai fazer os testes de vacinação. Porque é isso, né? Pesquisa clínica tem que ter tudo sob controle para não chegar num resultado falso ou com problemas técnicos, né? Então ele não vacinou mais ninguém ainda. Foram dez na quinta-feira e ainda estão passando sobre auditoria para ser validado aqui como centro de teste de vacina. Agora, a experiência é que se a gente conseguir uma vacina para o começo do ano que vem, vai ser um tempo recorde no mundo. Acho que nenhuma vacina foi desenvolvida com essa velocidade que está se propondo fazer. E essa velocidade vem exatamente do alto nível de investimento que países desenvolvidos estão colocando para desenvolver essa vacina. Outras vacinas demoraram quatro, cinco anos. O H1N1 demorou mais de quatro anos para ser desenvolvida. É que isso afetou o mundo de uma tal maneira, talvez, talvez, acho que não chega aos pés do que foi a gripe espanhola, mas na gripe espanhola a gente não tinha nenhum recurso de terapia intensiva, de ventilador, nada disso, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas isso mobilizou o mundo inteiro e o investimento tem sido bilionário. É mais um argumento que eu tenho, assim, por que os países estão investindo bilhões e bilhões e bilhões de doses para desenvolver uma vacina se a gente tem uma droga aqui em Sertãozinho que cura, né? Provavelmente é porque não cura, né? Então, é muito importante a gente ter a vacina, mas a minha perspectiva é que a gente tenha a vacina só para o começo do ano que vem, se tudo andar bem. Quanto à pergunta sobre a rede municipal, no decreto que vai ser publicado amanhã, no artigo 3º, é onde nós mantemos suspensas as aulas e as atividades presenciais com os alunos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação até o dia 30 de agosto. No artigo 4º, nós recomendamos, porque nós não temos alçada mandatória, nesse caso do setor privado, a suspensão das aulas, tanto das escolas quanto das universidades, idem. E a Secretaria da Educação deve, talvez, a estadual se pronunciar amanhã sobre esse assunto. Quanto a dados mais específicos, eu desconheço que eles tenham a intenção de abrir logo mais. Nós devemos aguardar amanhã a informação, a entrevista coletiva do governo do Estado, para saber qual vai ser o regime que eles vão adotar nas próximas semanas para os alunos da rede estadual de educação. Ok? Obrigado, viu, Tadeu? Obrigado. Obrigado.